Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou o Osia Júnior, o nosso assunto de hoje, os médicos peritos do INSS estão negando todos os pedidos de benefício por incapacidade. É isso mesmo, os médicos nem ao menos têm o cuidado de ler o seu atestado médico, nem ao menos têm o cuidado de olhar a sua documentação médica, exames médicos. Eles já negam logo de cara, eles nem olham para a sua cara, é uma tremenda humilhação. Eu acabei de ter um vídeo perdido aqui no YouTube e infelizmente tive que retirar o vídeo porque foi considerado um vídeo ofensivo, onde eu trouxe apenas a verdade. Então eu vou usar palavras menos ofensivas para ver se o meu vídeo continua aí na plataforma do YouTube dessa vez. Estou tendo um trabalho dobrado hoje e infelizmente o YouTube me deu um passo afora. Mas vamos lá, vou trazer para vocês agora, é lógico, sempre preservando a identidade de nossos clientes, uma ligação que eu recebi ontem, ou melhor, uma mensagem do WhatsApp. Por favor, dá uma olhadinha, ou melhor, ouça junto comigo esse áudio aqui, eu peço um minuto da sua atenção. Ô Júnior, bom dia. Júnior, acabei de sair da perícia médica. Ô rapaz, o médico já me deixou meio preocupado. Falou para mim, você terminou uma prorrogação judicial. Você saiu de um benefício judicial contra o INSS, agora você está pedindo prorrogação por INSS. É uma coisa meio difícil. Eu falei, ah, estou fazendo o que ele pediu, eu falei para ele, né. Terminou o meu benefício, entramos com o pedido de uma perícia e vamos passar pela perícia e ver o resultado. Ele falou, é, a gente vai fazer o que a gente pode, mas a gente tem regra que tem norma. Eu gostaria de saber quais são essas regras. Vou explicar uma coisa para vocês. Esse médico nem olhou na documentação. Só mais última, nesse WhatsApp ainda, eu vou colocar aqui na tela agora para vocês, dá uma olhada aqui. Escreveu aqui o cliente do escritório que eu trabalho. Beleza, Júnior, vamos aguardar. Ele nem leu o atestado, mas vamos aguardar o resultado. Só para se ter uma ideia, esse é um dos melhores atestados que eu já vi durante todos esses anos que eu presto serviços para um escritório contra o INSS. Eu sou a linha de frente, eu estou ali entre o cliente e o advogado. Eu ouço todas as histórias, infelizmente são histórias ruins, a maioria das vezes, não são histórias boas. Eu faço o caminho e transfiro para o advogado se tem condição ou não. Ou seja, com apenas um minuto eu já sei se existe uma pequena possibilidade de tentar aquele benefício para a pessoa ou então se não tem jeito eu já, infelizmente, indico um novo caminho para a pessoa, para que ela possa conseguir no futuro. Mas é uma questão de experiência, desde 2005 eu faço isso, então já tem um pouco dessa habilidade. Nós aprendemos dia a dia e as coisas estão ficando difíceis. Então, portanto, eu só vim aqui para desmentir esse médico que fez uma... Ele colocou o INSS como sendo algo pessoal. Ele está levando o INSS como se fosse um ataque ao médico. Ao invés de fazer o seu trabalho de médico, não. Ele não está fazendo o trabalho de médico. Ele está fazendo o trabalho de defender o INSS. Por quê? Ele nem ao menos leu a documentação médica. Esse atestado aqui é perfeito. Veja bem. Vou colocar na tela aí. Peço a sua atenção um minuto. Esse atestado é o mais perfeito que eu já vi na minha carreira. Ele tem o Código Internacional de Doenças. Ele fala dos exames que estão presentes, foram apresentados exames de imagem. E, além disso, está escrito aqui, incapacidade total e definitiva para suas atividades laborativas. Vou repetir. Incapacidade total e definitiva para suas atividades habituais. Ele é melhor ainda do que eu imaginava. Porque ele fala aqui, ó, incapacidade total e definitiva para atividades habituais. Eu estou no carro, é difícil de ler, é muito pequeno. Mas eu peço desculpas a vocês aí. Quando vocês me perguntam sobre documentação médica, essa aqui é a documentação médica ideal. E, mesmo assim, o médico perito do INSS negou. Esse atestado é do dia 9 de agosto aí. Hoje é dia 13 de agosto. Então, portanto, aqui, incapacidade total e definitiva. O médico, no mínimo, teria que ter dado uma aposentadoria para esse cidadão aqui do interior paulista, da cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Mas o médico nem, ao menos, leu o atestado médico. Ele nem olhou os exames de imagem. Uma grande dificuldade. O INSS, através daquele pente fino, ele cortou 80% dos benefícios de auxílio-doença. Ou seja, ele retirou esses benefícios porque as pessoas recebiam sem uma data para acabar. Hoje existe uma data, ninguém pode receber mais do que 4 meses. São 120 dias, por lei. É claro, com exceção, quando o médico afirma. Essa pessoa precisa de 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, para o tratamento médico. Mas sempre com uma data final para o benefício. Essas pessoas que têm a data final não passam pelo pente fino. O que eu venho trazer nesse vídeo para vocês é o descaso dos médicos peritos do INSS com as pessoas. Então, muitas pessoas estão sendo, sim, prejudicadas. Eu peço desculpas pela minha honestidade. Eu, como pessoa honesta, acredito no INSS. Acredito nos profissionais. Só que estou pagando aqui porque está acontecendo o contrário. Os médicos estão sendo desonestos. Eles não estão fazendo o seu papel de médico, que é atuar com uma perícia. Eles não estão fazendo a perícia. Então, portanto, sai fora do INSS. Não faça recurso. Entre na justiça para conseguir um médico fora do INSS, que vai aumentar as suas chances de conseguir um benefício, com a opinião de um médico que não está no INSS. Então, portanto, não faça recursos. Não procure o INSS. Evite o INSS. Busque a justiça. Uma coisa que eu quero deixar bem clara. Não existe processo judicial do INSS. O juiz condena o INSS a pagar o benefício por incapacidade. E o INSS, ele administra, ele organiza, ele mantém, ele cuida do benefício. A justiça não tem essa condição. Então, portanto, o médico tinha que fazer o seu papel e, sim, fazer essa perícia que não foi feita no dia ontem, dia 12 de agosto de 2019, na cidade de Fernandópolis, para esse cliente aqui do escritório. Uma vez que, independente, ele tinha direito a prorrogações. E eu vou provar isso agora. Se foi agendado, é porque ele tinha direito. Todo segurado que recebe benefício de auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade, lembrando bem a nova visão do INSS, não leve um monte de doença. Leve apenas doença que gere a incapacidade. Porque o benefício agora não é mais por invalidez, não é por doença. É por incapacidade gerada pela doença. Então, todas as vezes que você recebe um benefício por incapacidade e sente que não tem condição de voltar a trabalhar, porque está doente, continua doente, você tem direito a três pedidos de prorrogação. Então, esse médico do INSS está errado, tá? Como funciona? Antes, não existia esse número aí, limite de pedidos para a prorrogação. Então, as pessoas recebiam auxílio-doente ao longo da sua vida. Antes, não existia limites para o pedido de auxílio-doença. Então, as pessoas ficavam recebendo auxílio-doença, auxílio-doença. O que aconteceu? A partir de agora, tem no máximo três pedidos de auxílio-doença, caso a pessoa não se encontre em condições, em capacidade para retornar ao trabalho. Faltando 15 dias para acabar o seu benefício, você vai ter a data na mão ali. Você liga no INSS e agenda um pedido de prorrogação. Ao completar o terceiro pedido de prorrogação, o segurado, obrigatoriamente, vai passar por uma perícia que vai decidir se vai continuar recebendo ou se vai aposentar, se vai ser recolocado no mercado de trabalho através da reabilitação profissional. Ou seja, é o que eles chamam de perícia conclusiva. Esse cidadão aqui que teve o benefício negado ontem, passou pela primeira perícia de prorrogação. E o médico alertou aí que eles têm normas internas. Então, atenção, o INSS está programado para cortar todos os benefícios sem fazer nenhum tipo de perícia. Essa é a realidade, tá? Então, vamos lá. O perito pode encerrar o benefício do segurado, que não se considerar aí capaz de voltar para o trabalho, né? Se aquela perícia, ou seja, ele achar que naquela perícia a pessoa já tem condição de voltar a trabalhar. De acordo com as regras atuais do auxílio-doença, o segurado que recebe o benefício precisa obrigatoriamente fazer o pedido de prorrogação 15 dias antes de terminar o pagamento do auxílio se ele achar que não tem condições de voltar a trabalhar, continua doente. Uma outra mudança aí é que, a partir de agora, o trabalhador que se achar que tem condição de voltar, ele não precisa nem fazer perícia. Ele pode voltar para o serviço, a única coisa que ele vai fazer é ter que escrever uma carta onde ele fala, ó, eu tenho condição de trabalhar e pode levar isso lá no INSS por conta e risco dele, tá? Então, vamos lá. Não tem nada a ver com o governo de Jair Bolsonaro, com reforma da Previdência, nada. Desde 2015, quando o Senado aí aprovou novas regras para a concessão do auxílio-doença, surgiram muitas dúvidas, tá? O atual texto regulamenta que tem direito ao benefício, mas seguindo as seguintes regras. A empresa paga os 15 primeiros dias de afastamento do trabalho e o 16º dia do período, quem paga é o INSS, é o governo, o 16º dia em diante. Isso aqui, para quem trabalha com rejeito sem carteira ou presta serviços, né? Para quem paga por conta ou é empresário, não. Aí você, logo no primeiro dia, já pede direto para o INSS. Além disso, aí o valor da aposentadoria, ou perdão, do auxílio-doença, né? Ele é calculado segundo as 12 últimas contribuições do INSS. Por quê? Para evitar que a pessoa já doente, né? Passa a contribuir apenas para ter direito ao benefício. Então, para ter direito aí, só se tiver um ano pago, eles fazem o cálculo em cima desse um ano que você tem aí. Existe, então, portanto, uma regra mínima aí, uma exigência de um ano de recolhimento para o segurado ter direito aí ao benefício. Só que tem uma exceção, tá? Fica dispensado dessa obrigatoriedade de pagar um ano do INSS para ter direito ao benefício por incapacidade se a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou tiver desenvolvido uma doença relativa a esse trabalho, tá? Lembrando sempre que existem dois tipos de benefício por incapacidade. O previdenciário, quando o motivo da doença ou do afastamento do trabalho não tem nada a ver com o trabalho. Então, portanto, não garante a estabilidade. Você pode ser mandado embora assim que voltar do auxílio-doença. E o outro tipo é o acidentário. Quando sofreu um acidente na empresa ou no caminho para a empresa, ou então teve uma doença que foi adquirida pelo trabalho, aí sim resulta em um ano de garantia. Você não pode ser mandado embora durante um ano. Você tem garantias, tá? De estabilidade dentro do emprego. Então, portanto, esse médico perito que negou lá, ele não fez o trabalho dele, não tem nada a ver com regras, ele foi desonesto, porque sim, a pessoa que recebe benefício por incapacidade tem direito a três prorrogações. Antes de terminar o benefício, tem direito a pedir três prorrogações. Nessa prorrogação, na terceira e última perícia de prorrogação, aí o médico tem que fazer uma perícia conclusiva onde ele vai decidir se vai aposentar, onde vai decidir se vai cortar o benefício ou se vai ser encaminhado para a reabilitação profissional. A reabilitação profissional, a pessoa não faz mais aquela atividade, passa a fazer outra atividade. Gente, o INSS tem uma ordem para cortar tudo. Então, entrem na justiça, corra atrás dos seus direitos. Eu sou o Zia Júnior, seja bem-vindo aqui ao canal Drone Diário. Já se inscreve aqui para me ajudar, para eu compartilhar o meu dia a dia, para eu compartilhar o meu conhecimento, estudar e compartilhar com vocês. Já deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E se você quer ajudar outras pessoas com essas verdades que eu trago aqui antes que o YouTube retire o meu vídeo, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, para que as pessoas tenham acesso à verdade. Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês aqui. Estou recebendo uma ligação agora. Já tenho que correr para o trabalho. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.